São 7 horas 38 minutos e estamos de volta com o Manhã Noai, as principais notícias do dia. Vamos trazer agora informações do trânsito, nosso drone neste momento está sobrevoando a avenida Torquato Tapajós, é o finalzinho da avenida Max Teixeira, para quem está vindo da zona norte da capital, o trânsito é sempre muito complicado ali na avenida Torquato Tapajós, hoje não é diferente, mas eu acho que hoje está menos difícil que ontem, apesar da grande quantidade de veículos, mas o trânsito está fluindo, aquele retorno está girando e olha só, os condutores estão seguindo ali a vila normalmente, mas ali na frente tem um sinal e isso acaba também retendo um pouco o trânsito, mas não enfrenta tanta dificuldade, pelo menos neste momento o condutor que está seguindo aí pela avenida Torquato Tapajós. Já no sentido contrário, para quem está vindo do centro, para quem está vindo do Eldorado, do Parque 10, está seguindo para o aeroporto, para o Tarumã e também para a Cidade Nova, não enfrenta problemas nesse momento, é tranquilo, lembrando que aí na avenida Torquato Tapajós tem a faixa exclusiva dos ônibus, né? E, Adriana Diniz, a gente percebe que há um respeito por parte do condutor com relação a esse espaço exclusivo dos ônibus, só que tem alguns que acabam não respeitando, né? Acabam entrando aí na faixa azul, o que é um risco, né? O que é perigoso. E de vez em quando eles têm umas surpresas nessas paradas de ônibus que a gente vê agora, essa que é do antigo Expresso, porque o agente de trânsito fica lá, como um usuário do transporte coletivo comum, e só com a canetinha ali, com o seu, na verdade agora o seu tablet, né? E aí ele vai registrando as informações e a multa é na hora. Então, é melhor evitar esse tipo de problema, porque eles fazem sim essa fiscalização, hoje não temos a fiscalização de corujinhas, mas os agentes de trânsito ficam nessas avenidas onde tem a faixa exclusiva ou semi-exclusiva. E o Wilson, hoje é o dia de combate, o dia nacional de combate ao fumo. E por causa do cigarro, é que cerca de mil novos casos de câncer devem ser registrados, só que no Amazonas, ainda este ano. Por isso, a Fundação Secon está preparando uma série de atividades para esta terça-feira para conscientizar os fumantes sobre o mal do tabagismo. Seu Frederico fumou por 45 anos e resolveu largar o vício pela saúde. Isso para mim é uma vitória. E é difícil e não é para qualquer um. Eu passei 45 anos fumando. É muito tempo. E o vício, ele é mortal. Hoje, aos 62 anos, a vida dele é outra. A diferença é muito grande, porque o que eu falo para você, o nosso corpo está sendo oxigenado, não está mais entrando veneno. Então você melhora o paladar, você dorme bem, você sente o cheiro das coisas. Para vencer essa guerra, ele contou com a ajuda de profissionais, fez uso do adesivo de nicotina e frequentou sessões com uma psicóloga. Isso tudo de graça. São 22 ambulatórios em Manaus capacitados para atender fumantes que querem deixar o cigarro. A estrutura do programa é semanal, então é uma vez por semana, em torno de duas horas, são as sessões. E ela é em grupo, é realizada em grupo. E caso for necessário, depois de uma avaliação clínica, a pessoa pode ou não precisar de medicamento. Cerca de 30% dos que começam o tratamento conseguem deixar de fumar, o que reduz os riscos de doenças. O câncer de pulmão não é o único. O tabagismo também é responsável por 85% dos casos de câncer na cabeça e no pescoço. No Amazonas, a gente tem em média mil casos por ano, agora em 2017, estimativa de cânceres relacionados ao consumo do tabaco. Então é importante conscientizar a população sobre combater esse hábito, esse mau hábito. Uma realidade que pode e deve ser mudada. Hoje, o dia vai ser de palestras e combate a esse mal. Esse ano a gente vai fazer palestras em uma escola municipal, no bairro da Compensa, onde esperamos um público de aproximadamente 170 pessoas, que é muito importante a conscientização da população perante esse grande vilão que é o cigarro. E pode acreditar, a vida se transforma quando você deixa o cigarro. Palavras de quem tem uma vida nova, que começou aos 60 anos. Tem o lado ruim e o lado bom. Hoje, eu era do lado ruim, agora eu estou do lado bom, falando em relação ao cigarro. E na extensão do Manhã no Ar para a internet, no aplicativo Acrítica Play, nós vamos continuar falando do assunto em um bate-papo exclusivo com o doutor Marco. Olha só, hoje é o dia 29 de agosto, o dia nacional de combate ao fumo. E apesar de o número de fumantes ter diminuído no Brasil, o país ainda está bem longe da meta do governo federal, que é de reduzir de 20 para menos de 10% a parcela de fumantes até 2020. Está bem próximo, né? Muito já se sabe sobre os malefícios do cigarro e o comprometimento à saúde coletiva. Quem fuma sofre cinco vezes mais problemas cardíacos. Proibir o uso em locais fechados e impedir propagandas do produto foram algumas das políticas que ajudaram a reduzir os números de fumantes no país. Atualmente, Manaus conta com ambulatórios de fumantes que há um ano ajudam usuários a sair dessa dependência, como você viu na reportagem. Mas não se pode negar que o dabagismo continua sendo um dos maiores problemas da saúde pública no país. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o cardiologista Rizieri Gomes. Seja muito bem-vindo ao Amanhã no Ar, um ótimo dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Hoje existe um cerco montado para se evitar que a pessoa fume. Você vai para um restaurante e tem a plaquinha que você não pode. Você vai para uma festa e você não pode. Numa parada de ônibus, a legislação prevê que você não pode usar o cigarro ali porque você acaba fazendo com que outras pessoas fumem com você passivamente. Mas mesmo assim, ainda há muita gente que continua usando e entrando nesse mundo do cigarro. É verdade, Adriane. Na verdade, a gente combate hoje a dependência química da nicotina. Muitas vezes as pessoas acham que é simples, é questão de força de vontade, simplesmente a pessoa interrompeu o hábito do fumo. Mas, na verdade, essas pessoas estão lutando contra uma dependência química da nicotina. Ela busca o prazer que a droga proporciona para ela. Então, não necessariamente... Acho que a força de vontade é o primeiro passo para querer parar de fumar. E daí, a gente tentar buscar auxílio em várias campanhas que o governo subsidia no auxílio do combate ao fumo. Fubante é uma pessoa doente? É uma pessoa com um fator de risco muito aumentado para diversas doenças. Uma delas, só para a gente ter uma noção de porcentagem, de cada três mortes no mundo, uma por doença cardiovascular. A doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. De cada cinco mortes por doença cardiovascular, uma está associada ao cigarro. A importância da proibição de fumo coletivo é que hoje, em dias atuais no Brasil, acontece praticamente sete mortes por dia associado ao tabagismo passivo. Então, são aquelas pessoas que não decidiram fumar. Acabam convivendo com pessoas que fumam e inalando essa fumaça que tem toxinas. Sim, sim. E essas pessoas aumentam de forma exponencial. risco de câncer, risco de infarto, simplesmente falando do passivo. Sem contar do paciente dependente químico de nicotina. Agora, muitos jovens também têm usado os cigarros. E, às vezes, uma forma de se autoafirmar, de se fazer parte de um grupo, e acaba usando esse tipo de droga lista. Agora, tem aqueles cigarros eletrônicos. A gente acredita que isso pode influenciar? Às vezes, existe a justificativa de que é só a sensação de estar fumando e que não vai sentir as mesmas coisas. O cigarro eletrônico, ele torna-se preocupante porque, teoricamente, ele é vendido como sendo menos nocivo à saúde pelo fato de você não ter o alcatrão, as substâncias relacionadas ao tabaco. Porém, você tem na substância a presença de nicotina. Então, a chance de você causar uma dependência química é importante. Para você ter uma ideia, quando você inala a fumaça ou o vapor, em 10 segundos a nicotina já está psicoativa no teu sistema nervoso central. Então, o grau de ação, a rapidez da ação e o grau de dependência aumenta conforme o consumo. Isso é preocupante porque a maior incidência de início ao uso do cigarro são para pessoas abaixo de 19 anos. Então, a gente pode estar dando um passo para trás com a introdução de cigarro eletrônico, tornando a pessoa dependente química de nicotina. Hoje, ela está no cigarro eletrônico, amanhã ela está voltando para o cigarro habitual. A gente vai já mostrar alguns dados de como o fumo acaba causando tantos problemas para a saúde. Mas, antes, eu queria que você explicasse o que acontece com o nosso organismo a partir do momento que a gente começa a ter contato com a nicotina. Existem diversas substâncias. Para você ter uma ideia, em um cigarro, um simples cigarro, existem 4.720 substâncias tóxicas, aproximadamente. Onde 70 dessas substâncias são cancerígenas. Você ainda tem a inalação do monóxido de carbono, que se liga aos glóbulos vermelhos que carreiam o oxigênio pelo sangue, tornando aquela pessoa, dificultando o transporte de oxigênio pelo sangue. Além disso, o cigarro também faz uma inflamação da parede dos vasos e fazendo a progressão da doença que entope os vasos, que é a aterosclerose. Então, sem contar o risco aumentado de câncer, principalmente em vias aéreas superiores, cavidade oral, laringe, pulmão, associado também com câncer de bexiga. Enfim, diversos tipos de câncer. Inclusive, é uma previsão para que, até o final do ano, aqui no Amazonas, mil casos de câncer sejam diagnosticados relacionados ao uso de cigarros. A gente tem algumas informações aqui sobre o uso do cigarro. Um deles é o tabagismo, é considerado pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de morte evitável do mundo. Outro, aproximadamente, 47% da população masculina mundial e 12% da feminina usam o cigarro, fumam. Esses números são bem preocupantes, mas trazendo para a nossa realidade, a gente está atrás, a gente está na frente. Como o Amazonas, o Manaus, está dentro dessas estatísticas? Se a gente comparar o Brasil, Manaus está em um cenário positivo, comparativamente ao Brasil. Acho que a gente precisa evoluir muito. As metas do governo são mais agressivas no combate à prevalência, ou seja, o número que começam a fumar, menos o número que deixam de fumar. Com relação ao mundo, o Brasil não é o pior país com relação a isso. Existem países do velho mundo, como países europeus, que têm uma incidência de consumo de tabaco muito maior. Então, acho que as campanhas que surgiram desde 1996 vêm combateram de forma significativa. Os dados do IBGE de 89, a gente tinha uma prevalência de 34% de tabagistas no Brasil. O último, o Vigitel de 2013, esse número caiu para 13. Então, uma redução de mais de 50% da prevalência de cigarro. A meta do governo brasileiro é cerca de 9%. Tem um outro dado aqui, que é sobre o risco aumentado para fumantes passivos, de 30% de desenvolver câncer de pulmão e 24% de risco de infarto. Essa informação é bastante importante para aquelas pessoas que têm o discurso de que o problema é meu, quem está fumando sou eu. E, às vezes, em muitos relatos, as pessoas contam que deixaram de fumar por causa de outra pessoa. Não foi nem por si. Foi por causa de um filho, de um neto, de alguém que você percebeu que estava prejudicando. E esses dados mostram justamente isso, né? A quantidade de pessoas que não fumam diretamente, mas que é prejudicada pelo tabagismo. Com certeza. Inicialmente, a lei anti-tabaco causou uma certa polêmica pela restrição em ambiente coletivo. Soou como se fosse uma discriminação, mas dados como esse apresentado por você corroboram a política do governo de não permitir o fumo em ambiente coletivo. É extremamente importante que a gente se conscientize por nós e pelos outros também. O grande problema que a gente encontra no dependente químico é que ele acha que ele não é dependente, que ele consegue. Então, a abstinência do cigarro, para quem faz um alto consumo de cigarro dia, por exemplo, um a dois maços dia, em 30 minutos você já está sofrendo a abstinência da nicotina. Então, é uma dependência. Às vezes, a gente costuma, até de forma pejorativa, a pessoa que acende um cigarro no outro. É um hábito contínuo do fumar. E diversas desculpas a gente tem para isso. O outro dado aqui é que é considerado uma doença epidêmica, causando 200 mil mortes por ano no Brasil. A gente tem mais uma arte com outras informações. Olha aqui, 78% relatam que sentem estresse e recorrem ao cigarro como forma de alívio. O cigarro tem essa propriedade de conseguir causar algum tipo de relaxamento? Dá uma sensação, uma falsa sensação de prazer por conta da ação da nicotina no sistema nervoso central. Isso faz com que as pessoas busquem como uma forma de alívio. Mas, ao mesmo tempo, ela está se tornando dependente da droga. Outro dado, 54% eram estimulados por amigos. Isso que eu falei ainda há pouco sobre essa questão de se sentir parte de algo e, às vezes, usar líbida alcoólica ou, no caso, o cigarro. É, a inclusão social. Acho que, numa geração um pouco anterior, era sinal até de virilidade, de independência você buscar o cigarro. E, hoje, continua sendo. Não existe tanto esse... Desde que os comerciais, a propaganda foi minimizada, coibida por lei, isso diminuiu. Mas, ainda existe a necessidade do jovem se incluir naquele ciclo de amizades. Inclusive, a indústria mostrava o cigarro como poder, como luxo, um ambiente de riqueza, normalmente, dessa forma. Outro dado, 48% usam antes de sair de casa, sob a alegação de que, assim, conduzem melhor o dia de trabalho. É, mais uma vez, a pessoa tentando buscar alguma desculpa para que a gente consiga ter um melhor rendimento. Então, ele tem uma rotina de trabalho que julga estressante, então, ele acha que a nicotina vai propiciar para ele encarar de forma mais tranquila, mais suave, aquele hábito diário dele. Essa mesma justificativa se cabe a esses outros 42% que apontam esse desgaste emocional, né? Sim, essas pessoas, normalmente, elas usam como desculpa o convívio familiar estressante, o convívio de trabalho estressante, o convívio social estressante. Então, ela sempre busca a nicotina como um apoio para aquela situação onde tira da zona de conforto. A gente já mostrou o quanto o hábito de fumar causa prejuízos para a saúde, para quem fuma e para quem está convivendo com essa pessoa. Agora, vamos tentar trazer informações aqui para quem quer se livrar desse vício. É um processo bastante difícil, né? Primeiro, reconhecer, se reconhecer como alguém dependente do cigarro, né? Sim, é importante você fazer aquela autoanálise, é muito difícil. O primeiro passo para parar de fumar é a decisão em parar de fumar. O segundo passo é buscar ajuda. O governo disponibiliza, hoje, equipes multiprofissionais para dar apoio. Existem algumas medidas que são importantes para quem quer parar de fumar. Primeiramente, você buscar um grupo que esteja querendo também parar de fumar para que você encontre apoio. Evitar alguns tipos de alimentos, evitar bebida alcoólica, evitar bebidas quentes. Que tipo de alimento pode dar vontade de fumar? Geralmente, associados aos happy hours, né? Então, é importante que a gente busque uma alimentação mais saudável, com baixo teor calórico. A gente observa que de dois a quatro dias sem parar de fumar, já melhora o paladar e o olfato do tabagista. Então, normalmente, as pessoas que param de fumar, elas associam um ganho de peso ao hábito de parar de fumar. Isso é realmente uma realidade. Uma vez que você tira aquela substância que é a nicotina, que dá uma sensação de calma, vem toda aquela ansiedade. E você melhora o teu olfato e o paladar. Os alimentos começam a ter um gosto maior, um gosto melhor. Isso faz com que as pessoas transfiram aquela ansiedade para o hábito de comer, fazendo com que a gente aumente o peso. Então, é importante você ter um apoio nutricional, psicológico, médico, uma terapia social, onde você se inclui num grupo mesmo, que todos estão tentando o mesmo foco que é parar de fumar. Tentar, naquela fase inicial, escolher um grupo que não pratique o cigarro. Você está parando de fumar e, de repente, combina na sexta-feira de sair com amigos que todos fumam. É muito difícil porque você está sofrendo abstinência, a falta de nicotina. Agora, onde eu encontro tudo isso? É possível encontrar na rede pública, tipo, essa equipe toda para dar esse suporte? Sim, existem sempre alguns postos espalhados pela cidade. A gente tem uma equipe multidisciplinar que pode dar esse apoio para a população. Tem um ambulatório que a gente mostrou ainda há pouco na reportagem e também as unidades básicas de saúde. As que não têm, elas direcionam você para que fique mais perto da sua casa e vão direcionar, inclusive, para terapias de grupo com pessoas que estão no mesmo processo e pessoas que já passaram, já conseguiram vencer o vício do tabagismo. É preciso associar ao tratamento medicamentoso ou só esse tipo de terapia de acompanhamento profissional já é suficiente? Vai depender do grau de dependência. Por isso, é importante passar para uma avaliação médica específica para avaliar qual que é o grau de dependência química e como ele vai se comportar na suspensão. E esse medicamento também encontra de graça? Existem diversos medicamentos. Existem medicamentos que hoje não estão disponíveis ainda na rede pública, mas existem diversos projetos tramitando para que isso aconteça. A gente está lutando contra aquele dado que você disse, a principal causa de morte evitável no mundo e uma das principais causas de hospitalização. Então, a prevenção é fundamental. O governo tem todo o interesse em investir na prevenção para que isso reduza o custo de gastos com a saúde. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. É um assunto que a gente sempre fala porque é algo que influencia diretamente a saúde de todos nós, os gastos com saúde também, porque acaba que muito do dinheiro público é investido para tratamento dessas pessoas que poderiam evitar simplesmente essas doenças se não fumassem. Obrigado a você, Adriana. Espero contribuir com vocês. Recebi hoje o Rizieri Gomes, que é cardiologista, falando sobre a prevenção e combate ao fumo. E os produtores rurais de 41 municípios do Amazonas têm até quinta-feira, dia 31, para adquirir a vacina de imunização contra a febre afitosa. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Téa Morel. Olá, Téa. Bom dia. Qual o valor que os produtores vão pagar pela essa vacina? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só, o preço dessa vacina varia de R$ 1,80, até R$ 2,20 por cada cabeça de gado. Pode parecer um preço meio caro, Wilson, mas vale a pena principalmente para livrar o gado da febre afitosa e também porque a multa, caso esse produtor seja flagrado sem que o gado seja vacinado, é muito mais alta do que isso. Só para você ter uma ideia, se paga R$ 40,00 por cada bovino que não foi vacinado, isso sem contar uma outra multa adicional pela propriedade onde esse gado vive, onde esse gado está sendo criado. A febre afitosa é uma doença muito séria e essa já é a segunda etapa da campanha de vacinação que começou no dia 15 de julho, como você mesmo falou, chegando a 41 municípios aqui no Amazonas. Os produtores rurais têm até o dia 31 de agosto para comprar essas vacinas, para pagar por elas e esperar o recebimento delas, nas casas que são credenciadas pela Agência de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal, a ADAF, que é quem faz a fiscalização. E depois do dia 31 de agosto, que é a próxima quinta-feira, o produtor tem também 15 dias para poder fazer a vacinação e para poder certificar que essa vacinação foi feita. A ADAF tem feito uma fiscalização muito constante, inclusive nessa primeira etapa que aconteceu a partir do dia 15 de julho, eles chegaram a visitar cinco municípios aqui no Amazonas, Manacapuru, Iranduba, Humaitá, Apuí e Manicoré, que tem uma comunidade onde a produção de gado realmente é muito grande, e eles estão fazendo essas visitas realmente para se certificar de que o gado está sendo vacinado. A meta do governo do estado é bastante ousada, ele espera até o ano de 2020 conseguir fazer com que o Amazonas seja o primeiro estado credenciado e certificado por um Instituto de Paris na França como o primeiro estado brasileiro livre da febre afitosa. É uma meta ousada porque a gente sabe que a gente tem problemas de logística muito grande, mas não é uma meta impossível desde que tenha a colaboração dos produtores. Os produtores têm que comprar a vacina até quinta-feira, tem que fazer a vacinação até os próximos 15 dias, e a partir daí você recebe o certificado e a sua produção fica tranquila. Além dessa multa que eu falei, caso você não vacine o seu gado, existe também outras sanções, viu Wilson? O produtor não vai poder transportar o gado, porque para fazer o transporte desse gado, desse boi, dessa vaca, é preciso um certificado, uma guia de transporte, não pode tirar essa guia de transporte, é preciso pagar essa multa cara, enfim. É muito melhor você realmente manter o gado livre da afitosa, manter o gado saudável, e com isso também está seguindo a lei, quem sabe ajudar o estado a conseguir esse certificado. Ok, muito obrigado, T.E. E daqui a pouco a gente traz o quadro Lição de Casa, e vamos mostrar um projeto que utiliza o rádio como uma forma de melhorar o desempenho dos alunos. Tem ainda a nossa interação ao vivo com a Rádio Acrítica. Um instante só, não saia daí.